É uma história muito peculiar, realmente, da Vita e da Fundação Lampádia. A Vita era parte da Lampádia. A ideia era retribuir, de alguma forma, contribuindo para melhorar as condições de vida, principalmente educação, cultura e também um pouco de promoção social. Promoção social é um campo muito difícil para se trabalhar, não é? Ao longo dos 21 anos de trabalho, nós demos, acho que, 250 bolsas que garantiram muito trabalho bom e garantiram uma manutenção de um certo nível de produção cultural, não é? Nosso papel de quem é filho, de quem sobreviveu, neto de quem sobreviveu, que não é nada de quem sobreviveu, mas que está aqui porque sobrevivemos, a humanidade sobreviveu a esse horror que foi o nazismo, crueldade, tudo isso. Acho que o dever da gente é se empenhar na construção de um escudo, tecer um escudo de proteção que garanta a democracia, a tolerância, a democracia, a tolerância, a paz, a liberdade e a justiça. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho de homenagear meus pais é a vida. Comunicado urgente! A rendição da Alemanha! A vitória das Nações Unidas! A cidade do Rio de Janeiro entrega-se a expansões de júbilo, enchendo as ruas com o festivo clamor da sua alegria. E qual foi a sua sensação, ao ser informada pelo rádio, certamente pelo rádio, que a guerra acabou? Inacreditável! É mesmo? Somos livres? Escapamos? A gente se punha a imaginar como é que seria a vida quando a guerra acabasse. Aí era como se nós fôssemos uma espécie de Thomas Morris refazendo a ilha da fantasia. E uma das coisas mais engraçadas é que a gente imaginava que as coisas iam ser de graça. Porque como durante a guerra, eu fiz esforço de guerra, né? Eu catei pedaço de metal para vender, chumbo, cobre. No colégio você fazia isso, no grupo. Então você tinha uma ideia de que guerra era uma coisa insuportável, porque tinha que ficar livre daqui num dia. Então ficar livre daqui num dia era viver a sua utopia. Ia ser tudo de graça. A paz não foi recebida por nós, como certamente foi recebida na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, né? A nossa vida não mudou, mas a euforia da vitória, essa sim foi importante. O clima de otimismo que o Brasil vivia naquela época era sentido aqui em Porto Alegre. A gente, a sensação que nós tínhamos é de que um novo mundo estava começando, né? Um mundo de prosperidade, de alegria, de igualdade, né? Enfim, era um clima assim, tinha uma euforia quase, né? Todos nós fomos para a Praça da Sé. Em São Paulo, o centro da cidade, a cidade era pequena ainda, na época, era a Praça da Sé. A Praça da Sé estava absolutamente coalhada de gente. Tinha milhares de pessoas rindo, gritando, chorando. Nós estávamos esperando tanto isso, que no fim parecia uma coisa natural. Tinha que ser assim. Não podia... A guerra não podia deixar de ser ganha pelos aliados. Tinha que ser assim. Foi um grande alívio, uma alegria, que finalmente a Alemanha nazista, o Reich de Mila Anos, Tausendierich Reich, acabou em seis anos. Mas nesses seis anos morreram 50 milhões de pessoas, entre eles 6 milhões de judeus, entre eles 1 milhão e meio de crianças. Então, a maior barbaridade imaginável. Em fevereiro de 1945, numa sinagoga do centro do Rio de Janeiro, fiz o meu Bar Mitzvah, a cerimônia de maioridade religiosa, quando os meninos judeus completam 13 anos. No discurso de Praça, aceitei as novas responsabilidades, mas lembrei que não haveria festas. O sangue ainda corria solto. Três meses depois, acabava a guerra. Das famílias do meu pai e da minha mãe, sobraram apenas dois primos. Um está em Israel. A outra está aqui. Os quatro especiais do Observatório da Imprensa sobre os 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial resultam do nosso compromisso em mostrar a mídia em situações extremas. Tanto pode ser uma arma de destruição em massa, como também pode funcionar como ponte para aproximações e a reconciliação. Assim como os microfones de Hitler e Goebbels intoxicaram a Alemanha com ódio, as câmeras de cinema do Mundo Livre convocaram os povos para resistir à barbárie. Leni Riefenstahl inventou a estética do totalitarismo. Charles Chaplin venceu-a com a força da poesia. E quando foi preciso deixar um registro sobre a maior brutalidade jamais perpetrada, o general Eisenhower convocou fotógrafos e cinegrafistas para evitar que, no futuro, ela fosse negada. A história começa a partir dos relatos da imprensa. E isso deve ser lembrado para os que a abominam e também vale para os que nela confiam. A Segunda Guerra Mundial nunca chegará a ser suficientemente narrada. Precisa ser contada, recontada a cada geração. A Primeira Guerra Total incorporou-se à memória coletiva de alguma forma. Todos somos seus filhos. Ela faz parte da vida dos que a viveram e dos que a ela sobreviveram. A Primeira Guerra Mundial nunca chegará a ser suficientemente narrada. A Primeira Guerra Mundial nunca chegará a ser suficientemente narrada.